Música Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal Família, hoje eu vou falar com vocês um assunto diferente Embora esteja acontecendo tanta coisa ruim no nosso país Vocês sabem que aprovou agora recentemente um fundão eleitoral São 2 bi, se eu não me engano aqui de cabeça, 2 bilhões que vai sair do dinheiro público Os caras inclusive baixaram o orçamento para saneamento básico Baixaram o orçamento de saneamento básico para tirar dinheiro para dar para essas campanhas O mesmo governo que faz uma reforma da Previdência Permitindo a pessoa ganhar 400 reais, tirou dinheiro do trabalhista, tudo afirmando Que o país está quebrado, olha não tem dinheiro, o país está quebrado Agora para aprovar 2 bi, os caras estão fazendo ali bilhetinho, propagandazinha Com o nosso dinheiro o cara vai e libera Então família, eu sei que muitas pessoas podem pensar assim Ah, esses caras vivem disso, o Davi, fulano, cicrano, eles gostam quando isso acontece porque eles tem canal Mas família, a gente não tem sangue de barata não Qualquer pessoa que ama o seu país, que ama o seu povo, como é o meu caso A gente fica chocado Eu entendo inclusive, recentemente o Nando Moura mesmo se afastou do canal dele Porque o cara estava adoecendo Eu tenho certeza que ele não estava mentindo não, é verdade pô Não conheço ele Mas acompanho os vídeos de vez em quando E a gente dá para entender sim família Você vê ali o seu país afundando Você vê as pessoas sendo enganadas Você vê tudo isso acontecendo e o povo dormindo E pior, a gente aqui que tem canal no Youtube A gente pensa, nossa velho, eu tenho que fazer alguma coisa Eu vou fazer um vídeo Então você corre, faz um vídeo aqui E o que é que acontece? A plataforma diz que teu vídeo não é adequado Bloqueia o teu vídeo Então fica, aí cara, junta estresse, junta tudo Você fica se sentindo ali impotente Você fica se sentindo que está amordaçado Tudo isso realmente é difícil Mas hoje eu vou deixar isso para depois Tem muita notícia para a gente falar sobre esse caso do fundão eleitoral E entre outras coisas Como os gastos absurdos do governo Eu vou explicar a vocês porque é que eles querem tanta privatização Eu quero fazer um vídeo só para isso O de hoje eu vou falar família Do orgulho do ser humano, sabe? Às vezes as pessoas porque tem um dinheirinho Porque é famosa Porque está numa posição de destaque Ela acha-se o dono do mundo Olha, eu sou o dono do mundo Eu vou ficar assim para sempre, eternamente E se acha melhor, inclusive, do que outras pessoas E aí Vocês conhecem o Arnold Schwarzenegger Acredito que a maioria aqui, 90% conheça Um grande ator Eu considero um dos melhores atores que já existiu no mundo, né? Ele, com certeza, fez história Eles, o Sylvester Stallone E alguns outros também Que eu não vou ficar citando aqui Mas que são grandes atores E que, com certeza, sempre vai ficar aí na memória Das pessoas Só que Se você olhar a história de Schwarzenegger Quem era Schwarzenegger? O cara fortão, né? Já foi Mister Universo aí O cara Já foi governador Um dos maiores atores de Hollywood E, de repente, ele se vê em uma situação Onde tudo isso Toda essa história dele Aquela bajulação que as pessoas tinham com ele Simplesmente desapareceu Ficando velho Perdendo espaço na mídia Não é mais governador de nada E, de repente, mesmo sendo uma pessoa influente ainda Ele se sente humilhado Ele foi destratado Eu quero mostrar a história de Schwarzenegger pra vocês Porque, com certeza, vai gerar uma boa reflexão, família Vocês sabem que aqui no nosso canal A gente não fica fazendo fofoquinha de artista Nós não estamos aqui pra isso Mas, dessa vez, vale a pena Porque, com certeza, vai trazer uma mensagem muito positiva pra nossa vida Que, às vezes, as pessoas fazem Não porque sejam mau caráteres Mas porque o sistema força isso em você O sistema vai te iludindo Vai te envolvendo nesses laços Que a pessoa acaba ficando realmente orgulhosa Achando que é a dona do mundo Porque o sistema trabalha assim Eu lembro mesmo que tinha uma propaganda do Ford Fusion Logo quando foi lançado aquele primeiro modelo Aquele carro, Ford Fusion E a propaganda dizia Quem tem, fez por merecer Quem dirige um Ford Fusion Fez por merecer Certo? É um grande carro A gente sabe que no Brasil é difícil comprar Mas é só um carro, cara Esse tipo de mensagem Faz aquela pessoa que comprou De pensar que Olha, eu sou melhor do que os outros Porque eu fiz por merecer e tenho Os outros não fizeram E não é bem assim A gente sabe que tantos profissionais Por exemplo, um motorista de ônibus Será que um motorista de ônibus Que levanta Trabalha às vezes 12 horas por dia Num trânsito apertado No calor Com as pessoas ali Tendo a maior responsabilidade No seu trabalho Será que ele não merecia ganhar mais? Um policial que sai ali Trocando tiro com um bandido Aquele policial honesto Com segurança Um cidadão comum Que cumpre a sua jornada de trabalho Então Você faz uma propaganda de um carro Quem tem, fez por merecer Quer dizer que os outros não fazem por merecer? Se acabam de trabalhar De sol a sol Muitos com a mão calejada Não fizeram por merecer Então Esse tipo de mensagem é importante A gente presta muita atenção E veja Que essas pessoas Que fizeram por merecer E que acham Que são melhores que a outra Preste bem atenção Na mensagem De Arnold Schwarzenegger Vamos lá E foi a esse hotel E a sua inteligência Através de você Pois é meu caro irmão Você que é uma pessoa mais sensível Com certeza Eu sei que vai ter gente Que vai até chorar Porque de fato É um choque de realidade É um banho de realidade E é uma coisa família Que a gente não tem que deixar Nunca entrar no nosso coração É a vaidade Cristo falou o tempo todo Sobre humildade Sejam humildes Como eu fui Inclusive Naquele episódio Que eu acho Uma das partes mais lindas É difícil falar As partes mais lindas De Cristo Porque são muitas A vida toda dele Você lendo ali Você fica emocionado Mas em especial Aquela que os discípulos Estão brigando ali Discutindo entre eles Quem é que é o maior Entre eles Não o maior sou eu Eu que cheguei primeiro Eu que sou mais velho E aí Cristo Pega uma baciazinha Com água E faz uma coisa Que os servos faziam Que era humilhante Fazer aquele trabalho Lavar os pés De as pessoas Dos convidados E ele No papel de mestre Ele pega ali E vai limpando Faz questão De limpar os pés De cada um Quem eram aqueles homens Quem eram aqueles apóstolos Não eram ninguém Pescadores Muitos chamavam Pescadores imundos E os caras ali O filho de Deus Limpando os pés deles Em uma hora Que eles discutiam Para ver quem era o maior Então Essa é a mensagem de Cristo Seja humilde Mas o sistema te passa Ao contrário Pise as pessoas Mostre que você tem E meu caro irmão A gente tem que ter Muito cuidado com isso Porque Isso vai entrando Mesmo como um vírus No nosso coração Vai entrando na nossa alma E aos poucos Você termina mudando Sem perceber Eu tenho certeza Que algumas pessoas Que estão vendo Esse vídeo agora Tiveram um choque De realidade Porque elas sabem No fundo No fundo Que o sistema Estava conseguindo Introduzir isso Dentro do coração Delas Na alma delas Isso também faz parte Da agenda global Família Deixar o homem Amante de si mesmo Isso faz parte Está nas escrituras Que isso aconteceria Perto do fim Dos tempos E a gente sabe Que estamos vivendo Dessa época Poderoso Já chegou a ser poderoso E aí acontece Esse tipo de coisa E ele vê que De fato Poderoso só é Deus Nós não somos nada Tudo Qualquer situação Que a gente consiga Por melhor que seja Ou pior que seja Ela será passageira Então meus caros irmãos Eu espero que vocês Entendam essa mensagem Desse vídeo Espero que tenham entendido Eu fiz com muito carinho Para vocês Eu também estou procurando Aqui trazer Uns conteúdos Que também Anime as pessoas Eu quero continuar Aqui com as caçadas Da gente vai procurar Indícios do sobrenatural Mas é um trabalho Também muito pesado Família E realmente Eu tenho estado Muito estressado Com essas notícias Que a gente fala Todo dia Você imagina Se as vezes A pessoa aqui Lendo comentários Ela vê o vídeo E ela se estressa Com tudo que está acontecendo Dos absurdos Que está acontecendo Imagine a pessoa Que está fazendo Aquele trabalho No intuito De avisar as pessoas E de repente Ela tem um vídeo bloqueado Ela não pode passar Essa mensagem Porque o sistema Assim não quer Então vocês imaginam Como é que a gente Fica aqui Família O outro lado Das câmeras Mas Como eu já disse antes Eu prometi Enquanto Saúde eu tiver Enquanto vivo Eu estiver Estarei sempre aqui Trazendo a informação E do jeito que for possível Trazer um pouco também De esperança Para vocês Tá certo Meus caros irmãos E afinal das contas Família Se Deus é por nós Quem será contra nós A gente sabe Que tudo que o Satanás Está fazendo aí Pelo mundo É uma coisa Que é de um derrotado Ele sabe Que tem pouco tempo Embora ele diga Para os seus Outras histórias Que vai vencer Que Deus vai deixar O mundo na mão dele De vez Embora ele passe Isso para os seus Na verdade ele sabe Que será derrotado Que será destruído De vez E aí Como ele tem pouco tempo Ele está puxando Tantos quanto puder Junto com ele E nós que sabemos disso Devemos é nos alegrar E não ficar tristes Ou achando que Ah esse mundo Está perdido Não família Vamos à luta Agora sabendo bem Como são as coisas Não deixar se iludir Como o próprio Schwarzenegger fez E agora na velhice Já perto de conhecer o Criador Está tendo um choque De realidade Então é isso aí Fiquem todos com Deus Um abraço E que o nosso Senhor E a Rússia Ou Jesus Cristo Como você queira chamar Acompanhe e proteja Cada um de vocês Tamo junto E sempre Encarando O Sobrenatural 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 O Sobrenatural